Eu tenho os troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude ao, e 완� strand Eu tô прибedindo ella segunda e fui sair Enfinado instrumental Não se angerou, nem sou eu te falar Você vai ver eu não sei sair Isso daqui pra te matar Mata lugar eu vou fazer na trilha Normal Eu tô tentando vocêotto é na quadrilha Ac observed eu invinco nada Deixa eu te falar へuje poking, envolveu ela Pra violão pra improvisar Mas olhando teu sai Eu sou eu te falar, tu é 너 aquele brush Eu ia занимá. Vai rogo leurs paradigmas E tien crazy Se é algún tipo, já nasceu seu tempo Volta pra Ciclope Porque se alguém rogou e gosta Por isso o vagabundo depois eu te mate logo na resposta Porque na moral eu sou grana Você tá grana que eu sou estarei pra cheiro e corre malha merda Porque na moral eu vou te explorar Você tá grana, mano, tranquilão, vai produzar DJ A Rafa E aí, meu mano, na moral eu acho que você não passou batido Tu é um socadinho, mas por quê? Tu é tão burro de um socadinho, tu consegue se perder aí, meu mano? Eu tô grana, meu mano, na moral eu chego na atitude E aí, meu mano, eu tenho essência Eu me surpreendo, tu me perdoa, eu cagaço da inteligência E aí, meu mano, tá fudido, você não passou batido E aí, meu mano, na moral eu acho que você tá perdido E aí, meu mano, globo, como eu tô engano E aí, meu mano, na moral eu sou insano E aí, eu te faço dano 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 E aí, meu mano, eu sou insano, caralho Meu olho é muito boido, eu gosto do meu trabalho E aí, meu mano, eu sou insano Eu me disse que eu fiz exercício e não perdi o cadastro Eu me lembro comigo, bud E aí, meu mano, eu tenho atitude E aí, eu faço pose E aí, meu mano, tu parece a terra aberta a coisa E aí, meu mano, tu não tem vez Eu sou no baile de salmão, só na galvinha de cartez E aí, meu mano, os amigos, não tem perdão E aí, meu mano, eu tenho atitude vacilação E aí, meu mano, eu tô de blusa preta Tá rolando uma treta Esse cara não quer limar pro quintal Eu pulo, meu mano, eu não falo, caralho Porque eu tô no chupando, eu mando chupacabra Não sei o que tu é, porque eu tô saindo pra caralho Dá pra ver, seu bafadada Eu laço com o dente de alho E aí, meu mano, eu te pego em tudo Aí, eu tô disse em gastação, eu não tô querendo Eu sei que tu é feio, meu mano, eu sei o que eu sei Eu sei que com essa cara vai, que eu nunca vi Eu sei aí, meu mano, é tudo improviso É isso que eu aviso Meu mano, sabe que eu paro a nariz aí Que é muito feio essa correria Meu mano, eu sou o bude-rataria Tu não tem bico, eu tu tem a correria E tu não tem medo da colega, eu sentaria E aí? Só que eu aviso Eu sei que Certinho Oh ó ó ó Marcia Bagulha muito sério, vou toman roll Ininatoro é só caminhar Essa rua, sua brina tava chronic品 Bagulha muito sério, amor Você vai vendo que eu chegou mandando o freestyle e ganha do instrumental Você tem que ver que se acabaço, por isso vai dar pra eu passo aquilo, passo a passo Você falou que eu peguei uma buceta, eu não pensei Eu vou falar um pergunte, você pegou? É igual eu na foda-se Por isso me dá pra eu mexer no marro e eu já vi É eu, sem que eu te falar Você vai vendo que eu chegou no freestyle e já vai te matar Bagulho é louco, deixa aqui o caralhinho Mas você vem no freestyle e eu sou o cacarinho Você é muito feio, mandou-me perceber Legal, você não pegou a nenhuma mulher pra lhe ver Porque seu estilo é meio moça Aí você tá tentado que eu sei que o meu freestyle tá em conta Porque cada mundo deixou de falar Você vai vendo o meu nome tranquilo pra entrevistar Manu do Brabantane! Rapaziada! Sem mais de uma vez, 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 mais de uma vez! Ooooooo! É, bate bom! Oi? O que você falou aí? Boop! Barulho para quem gostou mais da rima do MC, check! Ooooooo! Check! Eu tava falando errado pra mim, porra! Ooooooo! Barulho para quem gostou mais da rima do MC, check! Ooooooo! MC Budpunk! Ooooooo! MC Budpunk! Ooooooo! É a Budpunk, velho! Budpunk para a próxima! Boa! Boa! Boa!